Leia nossos escritores negros, entenda como funciona a estrutura do racismo, entenda a história do negro no Brasil e no mundo, porque assim você vai ter um conhecimento que vai te proteger contra as pessoas que não entendem como é doloroso o racismo. Eu apresento aqui sugestões de escritores negros que você deve ler desde criança, temos que estar ciente das nossas condições enquanto negro. E o botão mais veloz, mais gasolina no tanque, pra chegar de igual. Vou dizer, vai em Deus que ele é justo, é igual, nunca se esqueça da guarda guerreiro, levanta a cabeça, tu tá onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor, vale por nós, pastor. Lembra da gente, no culto dessa noite, que irmão segue quente, admiro os crentes, dá licença aqui, boa função, bota a tela, desculpa aí, eu me sinto às vezes meio que nem um vira-lata, sem fé no futuro. Se vem alguém lá, quem é quem, quem será meu bom? Dá meu brinquedo de flor a moletom, porque os picos que me vêm...